Obrigado Padarão, amigos da CBF TV ligados na Eleven Sports, promessa de um jogo equilibrado hoje. Já teve uma chegada perigosa para cada lado, nessa antecipação, mas isso começou um pouquinho antes por causa da falta de energia. Segunda que vem o Pernarol que exame o primeiro cruzamento para o área e sai um tapa, entrou! Gol! Gol! O Pernarol! Reginaldo contra! O bom trabalho do Hanso pelo lado direito, fez o cruzamento, o Miller deu tapa, a bola bateu no Reginaldo, foi para o fundo da rede! Primeiro tempo de jogo, sai na frente o Pernarol! Reginaldo contra! Todas as tentativas, por enquanto, de ataque do Atlético pelo lado direito. Com o Marcelo, o Daninho passou, olha o passo errado! Vai pintar quem sabe o gol de empate, puxou! Para a perna direita, sai o chute, é em cima do goleiro! Dois jogadores ali na frente do Miller para atrapalhar a visão do goleirão. E o Hanson, para a cobrança, cobrou! Ufa! Passa aqui! Aí o Eric procura alguém para jogar, chega o Edinaldo, vai pintar, cruzamento para a área, subiu do lugar de cabeça, vai chegar o gol de empate e o levantamento, sai Matheus! Vamos para fazer a defesa, ainda o Atlético, olha o cruzamento, furam! Francisco Lenizio, muita gente participando, muito obrigado pela audiência, pela companhia. E aí falta, falta perigosa, Diego Costa para a cobrança, vem de perna à esquerda. No gol, o Matheus, três na barreira, aí o Diego bateu direto, um foguete! E mão trocada, a reclamação de todos os jogadores em cima do Alex Stefano, o árbitro do Rio de Janeiro. E aí, ó, o Hanson, tome contra-ataque da equipe do Peinarol, puxou para um lado, para o outro, aí no Hanson, para a chegada do guiotro, o chute, golaço! Peinarol! Gol! Gol! Pinarol! Um golaço do guioto! Ele deu o lançamento para o Hanson, recebeu de volta na entrada da área de perna à esquerda, o Miller só torceu para ir fora, o Miller só ouviu, no fundo da rede, agora chegando aos 10 minutos do segundo tempo, amplia o placar, o Peinarol! Passe errado, quase! Esse é o Edinaldo Montanha, Eliezer, o Diego Costa, a bola sempre passando pelo pé esquerdo do Diego, aí o Daniego! Aí tem dois pela frente, o Daniego fez o cruzamento, o desvio no meio do caminho, vai pintar, quem sabe o gol do Atlético, esse é o Douglas! Puxou, saiu o chute! Gol do Atlético! Daniego, camisa número 10! A gente falava, pressa! Puxou, saiu o chute!